Eu estou lendo esse livro, eu estou falando para todo mundo esse livro, porque esse livro é muito bom, mais esperto que o diabo. Tem diferença entre o fracasso e a derrota temporária. A derrota temporária, ela te diz, ela te dá uma lição na mesma proporção da derrota, ela te traz uma coisa boa e ela é sinal de que o sucesso está mais próximo. A cada nova derrota, mais próximo do sucesso. É uma forma de enxergar muito melhor a derrota do que como se fosse um fracasso definido e você tem que desistir. Você não tem que desistir, você tem que tentar novamente e com o aprendizado da última derrota. Provavelmente as suas derrotas te ensinam isso. Você é o jogador que você é hoje graças às suas derrotas. Com certeza. E se você tivesse desistido, parado, eu não sei o que você teria virado. Sim, sim. É o que eles sempre falam, às vezes é um momento de você dar um passo para trás para um tempo depois dar dois passos para frente. Então, aconteceu na minha trajetória também, quando eu estava para me profissionalizar, no meu ano para subir para o profissional, eu dei um passo para trás, eu fui para fora do país, tirei minha cidadania, joguei mais um ano de categoria de base, já tinha contato com adulto, então eu preferi fazer isso, ter esse contato, ter essa experiência, essa vivência, do que me profissionalizar no Brasil. Então, eu acredito que foi de grande valia para mim ter todo esse aprendizado. Outro ponto também é a competitividade. Eu sinto que hoje a meninada, eles querem a satisfação muito rápida, talvez seja por causa... Eles querem vencer a qualquer custo. Sim, eles querem vencer a qualquer custo, eles não querem se preparar, porque se preparar demanda tempo, demanda disciplina, demanda estar todo dia ali e sair da zona de conforto, que para eles hoje é o celular, tem a satisfação imediata ali, que é muito fácil, você vê um vídeo, todo mundo adora se sentar... Você diria que o imediatismo é o inimigo número um do sucesso? Eu acho que é um doce. É um doce. Entendi. Porque tudo tem a preparação, tudo tem seu tempo de maduração. Maturação, até uma fruta. É, isso que eu ia falar, uma fruta. Você não vai pegar uma banana e dizer, ah, vou comer porque eu quero a banana. Você vai esperar a banana madurar e comer quando ela estiver boa. Sim, sim. Então, você como pessoa, como atleta, como indivíduo, você vai ter seu tempo de maturação em qualquer área. Em qualquer área, você pode ver um engenheiro formado. Hoje é difícil um engenheiro formado já entrar numa multinacional, numa empresa grande. Então, ele tem que se aprimorar, passar por um processo dentro da empresa, fazer outros cursos. Até porque a faculdade, como a gente sabe, é um geral. Então, você for para uma empresa, você vai para uma área específica. A partir dali, você vai ter no seu tempo de maturação. Processo de treino. Voltando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho